Eu troco meu rap por dinheiro e nem por isso sou preto vendido Eu faço isso pra não passar fome ou roubar e ser mais um preto fudido Só quem vê sabe qual a tentação de roubar na esquina Os vacilão, só não fiz isso porque minha mãe não teria orgulho de um filho ladrão O que vem fácil, vai fácil, mas enquanto não vai eu curto de jacuzzi Com as minas de peidão e bundão, bloco na cintura e na mão Um aouse e eles tão cagando nossa bandeira Por isso o pai está fedendo a merda, você tá babando Ovo de político que usa perfume e francesa de guerra Máquina de guerra é a mente humana que mira na cabeça pra acertar o coração A arma da guerra sempre foi o rap e a lírica usa como munição Mãe, eu estudo pra ser contador, mas mãe eu não quero ser contador Pelo contrário, quero contar minhas dores, então no final ele encanta a dor Para trás, sou do interior, pra que preconceito se nós abreviou Não sou obrigada a ser igual ninguém no lugar de senhor Eu vou chamar de senhor Eu penso na fama e no sucesso e é claro que penso em dinheiro também Mas isso já faz parte do pobre sonhar com as coisas que ele não tem Eu tô, eu não sei o que sua filha quer Eu não vou dizer que sou um cara de bem Não tenho culpa se gostou do bandido por causa da vida e das notas de cem Meu pai me deixou, conselho de herança e disse meu filho, toma cuidado Porque o diabo não só usa saia como um também às vezes um short encolado Minhas letras caindo na tua cabeça, igual bigorna de desenho animado E você pensando que a mente pesou por causa da porra do teu baseado Abaixo o cigarro e acende as ideias que um dia nós vamos sair dessa meta Girando o mundo, curtindo o meu sonho, mas nunca esquecendo da minha terra Eles me falaram que não ia dar certo, mas não deixei abalar minha fé Afinal, meu nome é Nathan, não fui registrado como um zero As opções eram poucas pra trabalhar e o caminho do fracasso e sucesso eram só Me desculpa, meu maranhão se eu preferir o rap ao invés do forró Porra Tchau 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 Tchau